E aí E aí Deixa eu ver E aí E aí E aí E aí Bora Bruno tá esperando que pra pular E aí Tem a vontade de viver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alô? Alô? Tu caiu? Não Tem dois aqui, caso a querer Pega essa aqui, ó E aí E aí E aí Aqui mesmo que tava rolando Ele tá monstro Derrubbei um, não foi ele Foi doente Ah, foi ele Derrubbei um, não foi ele Que cara é? Ele É Ele Naked Ele 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 Tem um churizinho aqui que eu vou usar. Usa ai e me dá um. Acabou doente, era só um. Vou levar a bandagem aqui também. Vamos encontrar os caras. Vamos encontrar os caras que marcam o ponto com eles. Ah, tem uma doze azul aqui. Uma pump, quer? Vem cá. Já estou. Ah, tá. Ó, vamos na redra, ó. Tá doido. Cadê? De madeira eu estou bem já. E de tijolo também e de... Tá bom. 600, 600 e 500. Acho que deu. Quer um pouco? Não. Nem ficou por enquanto. Mano, só preciso de um shield. Caraca. Acabou. Gerard foi. Tem um bloco aqui. Ah, pegou já. Tem outro pra cá. Tem um bloco aqui. Ah, pegou já. Tem outro pra cá. Pegou. 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 E aí. Ah, não. Pega. Tem um aba lá mais. Cadê os caras de dois? Acabou mesmo? Será? Será? Será que toca? Será? Não, vai. Tem um... Tem um... Tem um... Deuflão aí. Nota scam. bouÁixe. Aham. 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 Ah, nós estamos no centro, cara. Vamos atrás deles? Não, eu vou ficar aqui. Vou ter bala aqui, ó. Vou ter bala aqui. Olha que importante. Vou levar shield em vez de jeito nenhum. Nossa, que milagre. Caralho, mais um shieldzinho aqui. Quer pegar? Eu pego. Fala no grande caminhão. Não é nada de bom. Qual caminhão? Ali de baixo. Daqui a pouco os caras padecem. Olha o redrawter aí. Os caras não levam. Quer ir lá? Vai. Não tem nada. Vamos ver. Vamos ver. Abriram. Abriram? Vamos ver. Vamos ver. Vai criar a base ali. Vocês botar carvada, tá? Puxa deles Ali, 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 ali 120, 120 Batei Foi eles que abriu o pau? Não É Esse eu vou, mano Puxa deles Puxa, não precisa de shielding Eu tenho Vem cá É dois, só um É Eu não acho que vocês tiram Posso, eu acho Eu não joguei no chão Tá perto da sua base Achou? Pega esses dois aqui, rápido Bora aqui, rápido Vai pegar a vireira, vira aqui Tem gente aqui perto, filho Matei Ó o kit ali, ó Pega o vira-vira aí Ó lá, tem bazuca aqui Ó, eu pego a vireira-vira e vou levar lá Vira-vira-vira Vambora, vai embora Não, eu vou usar aqui, pera Faz o olho aqui Ah não, depois eu uso o vireira-vira Não, depois eu uso o vireira-vira Vou pedir vida mesmo Eu vou correr aqui Com o e-proso Já deu bom pra caralho aqui Caralho Ai, ai Tá vendo, vamos ver aqui chegar Desce, só desce Eu uso um fita aqui, pera Vocês atiram, é f*** Nossa, Bruno Eu preciso usar Só queria, só queria, só queria Vai, querendo, vai, querendo Falta cinco segundos Derrubei um Vou ruxar Lotei Pegar esse cara Usar a lotinha Vou levar a bandeja Tô com espaço E se diz, não? Não Vou levar a bandeja Eu levo se quiser Não, vou Aqui, ó Usa, usa, usa Vamos embora Já vem aqui, ó Estamos voltando da onde nós saímos É, né? Só falta até esse Ah, tem um bagulho de base aqui Vamos subir em cima do mal Do mal Vai tacar essa base Para Tu pegou? Aqui, ó É, mano Tá fazendo que nem vai dar É É Oh, meu Deus Vamos dar outra ali Vamos dar outra ali Não, não 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 Tu até pegou o bagulho de base? Não Ah, pensei que tu tinha pegado Porque eu não tinha espaço Tá Tem jeito de ficar atrás, tá? Num 300 Cuidado Tem jeito de posta Ah, é? Ah, é? Esse cara vai querer ruxar aqui Cuida, Cossu Nossa, tudo aqui, mano Cossa, cossa No Enem, no Enem Acertei No Enem Ih, matou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê ele? Tá por aqui É impossível que ele correu tanto assim Caralho? Ele deve ter escondido algum lugar, ainda não viu Será? Ah não, tá ali sim, ó Eu acho Não sei se é mesmo Eu acho que não Não Pera aí seu louco Os caras só atacam muito Aceita aí, Bruno Boa Tem mais? Eu não sei quem Eu não sei quem É nossa base agora É essa É isso mesmo? que é o problema tem que ficar de lado quer deixar os palestros? não, 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 não O que você tem, Bruno? Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai.